Aqui é a Vagner Silva do Criatório Vagner Silva, tudo bem com vocês pessoal? Ó, vou fazer a questão da taxa de fertilidade e de eclosão dos ovos que foi comprado, né, em Alex Criações, com os ovos também, no caso, das minhas codornas daqui e dos pintinhos, tá? As coisas não foram tão boas como a gente queria não, mas temos que agradecer a Deus por tudo, tá bom? Vou passar pra vocês aqui como é que tá a situação, ó. Então, dos que eu comprei de ovos de codornas gigante com Alex Criações foram 24, ele me enviou, no caso, 28, tá bom? E no caso deu 11 não galado e 17 galado. Desses 17 nasceram 9, se eu não me engano, tá? Isso, nasceram 9, tá? Aí vou passar pra vocês. Aí, no caso, foi 60% de fertilidade, né, que teve 17 galado e 11 não galado e 53% de eclosão, tá? Então, até então, o que eu posso falar é somente da questão de fertilidade. Eu achei a fertilidade um pouco baixa pra quem tá vendendo, tá? Mas, mesmo assim, ainda foi acima da minha fertilidade que eu tenho aqui. Mas eu achei um pouquinho baixa. Não tenho nada também a reclamar na questão das eclosões, até porque passei pela aquela situação da chocadeira ficar desligada. E também pela temperatura, depois de 2, 3 dias, aumentar demais, tá bom? Então, show de bola. Agora eu vou falar da chinesazinha que eu comprei também com a Lex Criações, ó. Foram 12 ovos que eu fui comprado no caso. Ele me enviou os 12 ovos no caso da chinesa. 5 não estavam galados. 7 estavam galados, tá? E nasceram, no caso, 4. Dessas 4 que nasceram, depois de 2 dias, se eu não me engano, umazinha morreu. E tô com umazinha ali que tá meio lá e meio cá. Mas vamos ver se dá pra gente recuperar ela ou não, tá? Então, a taxa de fertilidade foi 58%. Que de 12, 7 tava fértil. Então, deu 58%. E nasceram, no caso, 4. Desses 4, deu 58% também de eclosão, tá bom? Então, estamos aí. Tá na mesma situação que tava junto com aqueles outros ovoszinhos, né? Da chocadeira ficar desligada e a temperatura também aumentar demais, tá? Vou falar um pouco agora da minha. Que eu coloquei lá também pra poder tá tirando. A minha, no caso, foram 62 ovos que eu coloquei. Sendo que 27 não estavam galados. Ficaram 35 galados, tá bom? Então, deu uma taxa aí de fertilidade aí, ó. De 57%. Taxazinho que também acho baixa. Porém, entendeu? E tem que contar lá embaixo, é, pra eu poder te dizer quantas que nasceram, tá bom? Bem, pessoal, fui lá e, no caso, tem 23. Então, de eclosão, deu 66% de eclosão, tá? Das minhas. Foi uma taxazinha boa. Não foi também, pra mim, uma taxa realmente boa. Tentar na... De ser 70% pra lá. Mas 66% já tá dando uma melhorada. A fertilidade, que também, pra mim, tá muito baixa ainda, tá bom? Vou deixar um videozinho aqui, eu fazendo ovoscopia dos ovoszinhos de galinha, tá? Pra mim, o piorzinho foi esse, tá? Aí, assiste aí até o final e, no finalzinho, vou falar pra vocês a questão, como é que foi a fertilidade, tá bom? Oito, com cala. Nove, com cala. Mais um cengala. Nove, com cala aí. Mais um cengala. Teste com cala. Bem, pessoal, como vocês viram aí no vídeo aí, ó. Coisa foi bem ruinzinha mesmo. Eu botei 19 ovos de galinha que o meu amigo trouxe. Depois, acrescentei 4 ovos do meu concunhado, que era pra tirar pra esse amigo meu. E, então, no caso, foram 23 ovos, tá? Desses 23 ovos, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 14 estavam com gala, tá? E, no caso, nove não estavam galados. Dando aí um total de fertilidade aí, de 61% de fertilidade. Fertilidade foi mais ou menos, tá bom? Porém, a questão de nascimento que pegou, gente, tá? Nasceram, na realidade, dois pintinhos só. Um, que seria, no caso, o primeiro. Quando eu fui ver, a casca tava quebrada, solta a casca. Porém, ele tava envolto ainda, a película. E tava morto. Ele até era cinzinha. E, depois disso, nasceram dois. Só nasceram dois. Então, foi uma taxazinha aí, gente. De 15% de nascimento. Muito baixa mesmo. Não sei o porquê. Meu colega falou que ele tira lá e tá tirando quase 100%. Tinha vez que tirava 100% de tudo. E esses ovos, no caso, não é da criação dele. Ele também ganhou, tá? Então, não sei o que que houve. Mas, fora isso, gente. Vamos botar aí. É vida que segue, tá? E eu tô postando esse vídeo aqui. E vou começar a postar vídeo novamente, depois do dia 1º. Porque eu tô com mais o nascimento aí, que é pra dia 1º. E é o último do ano, tá? Tô aumentando aí a minha criação. Pra eu poder tá suplindo o mercado, né? Com as quantidades, eu tenho que ter as quantidades maiores do que 50. No mínimo, tá? Pra eu poder tá fazendo as minhas vendas. Tô aumentando aí a quantidade pra pelo menos 100 codornas fêmeas. Então, no mínimo, eu tenho que tá botando pelo menos 200 ovos. Pra poder tá chocando, pra tá fazendo separação e tudo. Tá bom, gente? Valeu. Fui.